Eu pergunto a vocês dois Somos seu digno a memória Que vive e espontane a vontade Que fazem Sim Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao seu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Tudo Amém Amém Eu, Jérgio, professor Desejo você, minha esposa Te prometo ser fiel A arte da sua parte A alegria da tristeza É sagrado É sagrado meu amor A massa que faz o pão A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta-me E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser tudo Timento Faz amor Um Um Amém